Música Graças e louvores sejam dados a todo momento Santíssimo e Diviníssimo Sacramento Graças e louvores sejam dados a todo momento Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento Graças e louvores sejam dados a todo momento Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento Oração de suplicardente aos santos anjos, página 19 Deus Unitrino, Onipotente e Eterno Antes de suplicarmos aos vossos servos os santos anjos Prostramos-nos diante de vós e vos adoramos Pai, Filho e Espírito Santo Bendito e louvado sejais por toda a eternidade Que todos os anjos e homens por vós criados Vos adorem, vos amem e vos sirvam Ó Deus Santo, Deus forte, Deus imortal E vós Maria, Rainha de todos os anjos Aceitai benignamente as súplicas dirigidas aos vossos servos Apresentai-as junto do trono do Altíssimo Vós que sois a onipotência suplicante Medianeira das graças Afim de obtê-los graças, salvação e auxílio Amém Poderosos santos anjos que por Deus nos fostes concedidos Para nossa proteção e auxílio Em nome da Santíssima Trindade nós vos suplicamos Vinde depressa, socorremos Nós vos suplicamos em nome do preciosíssimo sangue de nosso Senhor Jesus Cristo Vinde depressa, socorremos Nós vos suplicamos pelo poderosíssimo nome de Jesus Vinde depressa, socorremos Nós vos suplicamos por todas as chagas de nosso Senhor Jesus Cristo Vinde depressa, socorremos Nós vos suplicamos por todos os martírios de nosso Senhor Jesus Cristo Vinde depressa, socorremos Nós vos suplicamos pela palavra santa de Deus Vinde depressa, socorremos Nós vos suplicamos pelo coração de nosso Senhor Jesus Cristo. Vinde de pressa, socorre-nos. Nós vos suplicamos em nome do amor que Deus tem por nós, pobres. Vinde de pressa, socorre-nos. Nós vos suplicamos em nome da fidelidade de Deus por nós, pobres. Vinde de pressa, socorre-nos. Nós vos suplicamos em nome da misericórdia de Deus por nós, pobres. Vinde de pressa, socorre-nos. Nós vos suplicamos em nome de Maria, Mãe de Deus e Nossa Mãe. Vinde de pressa, socorre-nos. Nós vos suplicamos em nome de Maria, Rainha do Céu e da Terra. Vinde de pressa, socorre-nos Nós vos suplicamos em nome de Maria, vossa Rainha e Senhora Vinde de pressa, socorre-nos Nós vos suplicamos pela vossa própria fidelidade Vinde de pressa, socorre-nos Nós vos suplicamos pela vossa luta na defesa do reino de Deus Vinde de pressa, socorre-nos Nós vos suplicamos Protegei-nos com o vosso escudo Nós vos suplicamos Defendei-nos com a vossa espada Nós vos suplicamos Iluminai-nos com a vossa luz Nós vos suplicamos salvai-nos sobre o manto protetor de Maria guardai-nos no coração de Maria confiai-nos as mãos de Maria mostrai-nos o caminho que conduz à porta da vida o coração aberto de nosso Senhor guiai-nos com segurança a casa do Pai Celestial vinde depressa socorre-nos vinde depressa socorre-nos o sangue preciosíssimo de nosso Senhor e Rei foi derramado por nós pobres o coração de nosso Senhor e Rei bate por amor de nós pobres o coração imaculado de Maria Virgem Puríssima e Vossa Rainha bate por amor de nós pobres São Miguel Arcanjo, Vós, Príncipe dos Exércitos Celestes, Vencedor do Dragão Infernal recebestes de Deus força e poder para aniquilar pela humildade a soberba dos poderes das trevas nós vos suplicamos que nos ajudei a ter uma verdadeira humildade de coração uma fidelidade inabalável no cumprimento contínuo da vontade de Deus e a fortaleza no sofrimento e na penúria socorre-nos para subvestirmos perante o tribunal de Deus São Gabriel Arcanjo, Vós, Anjo da Encarnação, Mensageiro Fiel de Deus abriu os nossos ouvidos também as suaves exortações e chamadas do coração amoroso de nosso Senhor nós vos suplicamos que fiqueis sempre diante do nosso olhar para compreendermos bem a palavra de Deus a seguirmos e lhe obedecemos e assim realizarmos aquilo que Deus quer de nós a ajudar e nos a estar sempre disponíveis e vigilantes de modo que o Senhor quando vier não nos encontre dormindo São Rafael Arcanjo, Vós, flecha de amor e remédio do amor de Deus nós vos suplicamos, fere o nosso coração com o amor ardente de Deus e nunca deixeis que esta ferida sare para que também no dia a dia permaneçamos sempre no caminho do amor e tudo vençamos através do amor socorre-nos Vós, nossos irmãos grandes e santos que conosco servis diante de Deus defendei-nos de nós próprios da nossa covardia e tibieza do nosso egoísmo e avareza da nossa inveja e desconfiança da nossa avidez de fartura bem-estar e estima pública exatai de nós as algemas do pecado e do apego às coisas terrenas tirai dos nossos olhos as vendas que nós mesmos nos pusemos para não precisarmos ver a miséria ao nosso redor e permanecemos assim sossegados numa contemplação e compaixão de nós mesmos cravai no nosso coração o arguilhão da santa inquietude por Deus para que não cessemos de procurá-lo com ânsia, contrição e amor contemplai o sangue de nosso Senhor derramado por nossa causa contemplai as lágrimas da vossa rainha choradas por nossa causa contemplai em nós a imagem de Deus que ele por amor imprimiu em nossa alma e agora está desfigurada por nossos pecados auxiliai-nos para conhecermos nosso Deus adorá-lo, amá-lo e serví-lo auxiliai-nos na luta contra os poderes das trevas que disfarçadamente nos envolvem e afligem auxiliai-nos para que nenhum de nós se perca e um dia nos reunamos todos jubilosos na eterna bem-aventurança, amém São Miguel, assisti-nos com os vossos anjos ajudai-nos e rogai por nós São Gabriel, assisti-nos com os vossos anjos ajudai-nos e rogai por nós São Rafael, assisti-nos com os vossos anjos ajudai-nos e rogai por nós graças e louvores sejam dados a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento graças e louvores sejam dados a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento graças e louvores sejam dados a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento meu Deus eu creio, adoro, espero e amo-vos peço-vos perdão por aqueles que não creem não adoram, não esperam e não vos amam estamos aqui reunidos em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo Amém queremos desde já colocar os nossos pedidos para este rosário quero rezar pelo Papa Francisco rezo por todos os bispos do mundo inteiro de forma especial hoje quero colocar o Dom José Negri o nosso bispo de Ocesano que vai rezar conosco o rosário hoje 18 anos do seu episcopado quero louvar a Deus por sua vocação, por sua entrega e também por o Senhor ter trazido ele para estar conosco nesta diocese obrigado Jesus rezamos por todos os sacerdotes, seminaristas, diáconos religiosos e religiosas, consagrados e consagradas rezamos Senhor pelo fim da guerra rezamos de forma especial pela Ucrânia, pela Rússia, por Israel, pela Palestina rezamos Senhor pedindo mais vocações a Ti, mais vocações a Tua Igreja pedimos pelas almas do purgatório que o Senhor cuide de cada alma que o Senhor liberte cada alma necessitada neste momento rezamos por todas as famílias tão necessitadas de vós rezo pelo meu Instituto Carmelitas Mensageiros do Espírito Santo rezo pela nossa amada fundadora, amada Maria José rezo pela obra que nós precisamos tanto realizar que o Senhor nos ajude, que o Senhor abra portas rezamos Senhor por todos aqueles que de uma forma ou de outra estão realizando esta quaresma pedimos que hoje seja um dia muito especial na vida de tantas pessoas que precisam da Tua presença e dos Teus milagres bom dia meu irmão, minha irmã, bom dia 4 e 4 da manhã começamos mais um dia é o 18º dia desta quaresma dia 5 de março de 2024 é uma alegria estarmos aqui eu já quero começar a acolher você que nos acompanha você que está em casa quanta gente já pontualmente 4 e 5 da manhã já somos mais de 10 mil pessoas conosco no Facebook mais de 23 mil pessoas conosco no Instagram mais de 165 mil pessoas conosco no canal do Youtube pontualmente já somos mais de 202 mil pessoas seja bem-vindo seja bem-vindo para mais uma madrugada eu quero acolher você que está conosco pela canção nova louvado seja Deus por você que está aqui pela canção nova é uma alegria tê-lo conosco não esquece de também ligar o seu celular para a gente saber que você está aqui seja bem-vindo seja bem-vindo eu quero saudar os que estão aqui no estúdio quero saudar o João Vitor que está aqui tocando violão seja bem-vindo é uma alegria ter você aqui conosco quero saudar a Benícia que está aqui bom dia, bom dia só benção Frei Deus abençoe temos convidado novo ele mesmo vai se apresentar xalom, comunidade xalom saudamos xalom Frei, sua benção eu sou o Daniel vamos diante de Deus colocar todas as nossas intenções nossa vida diante dele amém, amém e é com alegria que eu quero convidar aqui Dom José Negri nosso Bispo Diocesano de Santa Amara que hoje completa 18 anos de Bispo é com alegria que a gente lhe recebe obrigado Senhor obrigado por este Bispo obrigado pelo nosso Bispo Bispo Diocesano de Santa Amara Tu te aberaste da praia não buscastes nem sábios nem ricos somente queres que eu te siga Senhor Senhor Tu me olhaste nos olhos bispo Diocesano de Santa Amara Lá na praia eu larguei o meu barco junto a ti buscarei outro mar bom dia Dom José seja bem-vindo bom dia bom dia Frei há muitos anos atrás o senhor largou o seu barco lá na Itália há muitos anos na Itália mas 18 anos atrás eu estava em Brusque aproveito para saudar todos os que estão nos acompanhando lá da cidade de Brusque porque foi lá na paróquia São Luís Gonzaga que foi ordenado quero lembrar aqui Dom Murilo Krieger que foi o Bispo Ordenante juntamente com Dom Zilli que já está na eternidade era o co-coordenante e Dom Visso Yenck que agora é Arce Bispo de Florianópolis mais os outros bispos de Santa Catarina mas eu quero agradecer a Deus também lá em Brusque tem muitos amigos eu sei que a Gladys que está nos acompanhando que é a sobrinha de Dom Murilo que acompanha este texto que está conosco aqui nas orações e hoje de manhã realmente pensava na minha mãe no meu pai que já está no céu já cansaram na eternidade que está rezando por este seu filho perdido aqui no Brasil lembrava todas as pessoas que encontrei durante estes 18 anos de vida Arquidiocese de Florianópolis Diocese de Blumenau e agora Diocese de Santo Amaro que Deus me confiou a vida do Bispo como todos sabem não é fácil é cheia de alegria e também cheia de cruzes então coloco aqui diante de Jesus os mais de 100 padres que ordenei ao longo destes 18 anos e também todos os padres que encontrei durante esta minha vida episcopal eles são por todos os bispos eu coloquei o meu solideu aqui na frente de Jesus lembrando todos os bispos que carregam este fardo pesado muitas vezes de tantas Dioceses até espalhadas no Brasil inteiro e no mundo inteiro mas quantos bispos sofrem por causa de tantas realidades muito deficientes precárias que existem ainda no nosso Brasil em particular estou pensando no Acre os flagelados destas enchentes imagina só pensavam no Bispo lá de Rio Branco nestes dias quanto sofrimento que eles carregam juntamente com a cruz de Cristo então estou muito feliz hoje de poder passar este meu aniversário com você Frei com os que estão aqui com todos aqueles que nos acompanham acompanham pela Canção Nova pelas redes sociais peço orações pelo nosso episcopado o meu e de todos os bispos aqui do Brasil que bom D. José seja muito bem-vindo já tem 244 mil pessoas no seu aniversário hoje rezando com o Senhor muitos convidados hoje para o seu aniversário todos foram convidados vamos rezar minha gente creio em Deus Pai Todo-Poderoso Criador do Céu e da Terra em Jesus Cristo seu único Filho nosso Senhor que foi concebido pelo poder do Espírito Santo nasceu da Virgem Maria padeceu sobre Pôncio Pilatos foi crucificado morto e sepultado desceu na mansão dos mortos ressuscitou o terceiro dia subiu aos céus está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso donde há de vir a julgar os vivos e os mortos creio no Espírito Santo na Santa Igreja Católica na comunhão dos santos na remissão dos pecados na ressurreição da carne na vida eterna Amém um Pai Nosso com três Avemarias em honra Santíssima Trindade Pai Nosso que estás no céu santificado seja o vosso nome venha a nós o vosso reino seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu O Pão Nosso de cada dia nos dai hoje perdoai-nos as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixeis cair em tentação mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia. Página 127 do nosso livro itinerário Quaresmal. Hoje nós iremos contemplar os mistérios do Santo Rosário com o livro A Imitação de Cristo. Um livro clássico de espiritualidade. É, né, Dom José? Que bom ter essa meditação no seu dia, porque é isso que todos nós buscamos, a imitação de Cristo. Que sejam hoje meditações profundas para a nossa alma. E neste primeiro mistério gozoso, nós contemplamos a anunciação do arcanjo Gabriel, a Virgem Maria. E diz assim, não confis na tua ciência, nem na indústria de nenhuma alma viva, mas na graça de Deus, que ajuda os humildes e humilha os presunçosos. D. José diz que hoje ele acordou com essa frase, com esse lema, que é o seu lema sacerdotal, tua graça me basta. E é o que exatamente a imitação de Cristo está dizendo para nós. Não confie em você mesmo. Não confie na tua ciência, não confie naquilo que você sabe, não confie naquilo que você aprendeu. Não confie, mas confie somente na graça de Deus. Olha que bonito isso. Não confiar na sua faculdade, não confiar naquilo que você acha que sabe. Confiar na graça de Deus, que ajuda os humildes. Ajuda os humildes. A graça de Deus não pode ajudar o orgulhoso. Por quê? Porque o orgulhoso ele acha que ele pode tudo. Ele acha que ele dá conta. O humilde não, ele precisa da ajuda de Deus. Então, ajuda os humildes e o humilha os presunçosos. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia. Segundo o mistério gozoso, nós contemplamos a visitação de Nossa Senhora, sua prima Santa Isabel. A imitação de Cristo diz, não te envergonhes de servir aos outros por amor de Jesus Cristo, nem de parecer pobre neste mundo. Maria se despojou de tudo e foi servir a sua prima Isabel. Gostaria de lembrar neste momento, porque eu sou missionário, eu vim da Itália quase 40 anos atrás, deixei tudo. Lembrar de todos os missionários que deixam na própria terra, que vão servir Jesus no mundo inteiro, e sobretudo aqueles que hoje estão sofrendo lá no Moçambique. Sabemos de uma missão em que os padres estão sofrendo muito por uma guerra que está acontecendo lá e os missionários não largam o pé, os missionários ficam com os pobres, com o povo, ficam com eles solidarizando. Por todos estes missionários, rezemos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita o fruto de vós, o ventre de Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita o fruto de vós, o ventre de Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita o fruto de vós, o ventre Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita o fruto de vós, o ventre Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia. Terceiro mistério gozoso, nós contemplamos o nascimento do menino Jesus em Belém. A imitação diz, não te glories nas riquezas se as tiveres. Olha isso, você não pode se apegar, se gloriar de bens materiais. Não se gloriar de bens materiais. Nem nos amigos por serem poderosos. Mas em Deus, que tudo nos dá. E acima de tudo deseja dar-se a si mesmo. A nossa glória não pode estar em bens materiais. A nossa glória precisa estar somente em Deus. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia. E no quarto mistério gozoso nós contemplamos a apresentação do menino Jesus no templo e a purificação de Nossa Senhora. Não te julgues melhor que os outros para que não sejas tido, talvez, como o pior aos olhos de Deus, que sabe o que há no homem. Acredito que aqui realmente o que está pedindo o autor da imitação de Cristo é a humildade. Não reconhecer-se melhor do que os outros. Às vezes pode ter a impressão do que o bispo tinha que ser melhor do que os outros, porque foi chamado a uma missão tão grande. Eu lembro quando fui nomeado bispo, que uma pessoa me falou assim, Nossa, o Senhor fez carreira, né? Carreira? Que é carreira para nós? Como diz muitas vezes o Papa e, sobretudo, o Evangelho. Quem pensa de ser o primeiro, seja o último. Quem pensa de ser servido, comece a servir. Essa é a tarefa do bispo. Pai nosso que estás no céu santificado, seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá e hoje perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia. Quinto mistério gozoso, nós contemplamos a perda e o encontro do menino Jesus no templo. A imitação de Cristo diz, se em ti reconheceres algum bem, pensa que são melhores os outros e assim te conservarás em humildade. Ou seja, nunca se ache melhor do que ninguém, porque você tem algum dom, porque você sabe fazer alguma coisa. entender que sempre tem alguém melhor que nós, para que a gente se mantenha na humildade. Isso é um grande conselho. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia. Glória a Deus, meu irmão e minha irmã. 4h33 da manhã, já rezamos o primeiro terço. Somos mais de 310 mil pessoas. Obrigado, Senhor. Obrigado por este momento. Vai ficando em pé na sua casa. Não buscastes nem sábios nem ricos Somente queres que eu te sigas Senhor Tu me olhaste nos olhos Tu me olhaste nos olhos Assorri Assorri Pronunciastes meu nome Lá na praia Eu arguei o meu barco Junto a ti Junto a ti Junto a ti Buscarei outro mar E no primeiro mistério luminoso Quem olhou Quem olhou para Jesus Na hora em que ele começou a sua paixão Com certeza Com certeza não teria ficando Com certeza não teria ficado edificado Um rosto Um rosto que mostrava Usou para se apresentar a nós, não se apresentou como poderoso não se apresentou como todo poderoso se apresentou como o último dos últimos adoremos Jesus neste mistério doloroso que carrega a sua cruz que sofre por nós que dá sua vida por nós Pai nosso que estás nos céus santificados seja o vosso nome venha a nós o vosso reino seja feito a vossa vontade assim na terra como no céu o pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoar-nos as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixeis cair em tentação mas livrai-nos do mal Ave Maria cheia de graça o Senhor e convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto de vosso bem de Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte Ave Maria cheia de graça o Senhor e convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto de vosso bem de Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte Ave Maria cheia de graça o Senhor e convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto de vosso bem de Jesus Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno Levai as almas todas para o céu E socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia E no segundo mistério luminoso nós contemplamos o milagre de Jesus nas bodas de Cana Evita quanto puderes a agitação do mundo Tratar de coisas seculares, ainda com a intenção pura, traz sempre grande detrimento Bem depressa nos deixamos corromper e prender pela vaidade Qual é o problema do mundo? O problema do mundo é você se corromper Vivemos neste mundo, nós não podemos nos deixar corromper por este mundo Vivemos neste mundo, mas não podemos nos deixar prender pela vaidade Isso me faz lembrar a passagem de 1 João capítulo 2 versículo 15 Não ameis o mundo e nem o que há no mundo Porque tudo que há no mundo há concupiscência dos olhos A concupiscência da carne, a soberba da vida Veja, é preciso fugir do mundo Vivemos no mundo, mas não podemos nos corromper Não podemos nos prender pela vaidade Tudo que há neste mundo é cheio de vaidade Nós não podemos viver nas vaidades do mundo Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, amém Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia. E no terceiro mistério luminoso, nós contemplamos o anúncio do reino de Deus e o convite à conversão. Esforça-te para suportar com paciência os defeitos e fraquezas alheias, porque também os outros terão muito o que suportar de ti. Neste mistério, vamos contemplar a conversão. Jesus está nos convidando a mudar de vida. Estamos no tempo da quaresma, tempo de conversão. E aqui, a imitação de Cristo nos convida a fazer esta penitência. Muitas vezes a gente tem tanta penitência, né? Jejum e tal, propósito de não comer, propósito de se abster. Mas o propósito maior é querer, como diz o autor deste livro, de poder suportar os outros, suportar as fraquezas dos outros. Não se queixe se o marido, sua mulher, é feito assim. Você casou com ele, você casou com ela. Você não pode se queixar agora. Quando você casou, não casou só com os valores, as alegrias e as belezas do outro. Você casou também com as pobrezas do outro. E hoje, realmente, talvez, o jejum que podemos fazer hoje seja este daqui. Não se queixar. Amar o outro como ele é. Pai nosso que estás nos céus santificados, seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje e perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres E bendita o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia. Quarto mistério luminoso, nós contemplamos a transfiguração de Jesus. A imitação de Cristo diz, no coração humilde, paz contínua. No soberbo, é frequente o ciúme e a irritação. Quando você tem um coração humilde, você tem paz no coração. E olha que bonito isso, paz contínua. Então, quando você é humilde, você tem paz. Você está em paz porque você não está em oposição a ninguém, você não se acha melhor do que ninguém, você sabe que tudo é graça de Deus. Você não está em concorrência com ninguém. Então, a pessoa que é humilde, ela está em paz. Ela está em paz. Como Santa Teresinha dizia, eu gosto do último lugar, porque no último lugar ninguém briga comigo. Eu não tenho que brigar com ninguém para ficar no último lugar. O primeiro lugar é muita concorrência. O primeiro lugar é muito ciúme. O primeiro lugar é muita irritação, dá muita briga. O último lugar é muito ciúme, vai ter muita irritação, vai ter muita inveja e não tem paz no coração. Dá-nos, Senhor, a humildade. Neste momento, quero convidar você também a compartilhar essa live. Enquanto a gente reza essa dezena, você pode compartilhar esse link com mais alguém, com mais algum amigo, com mais algum familiar. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisaram da vossa misericórdia. E no quinto mistério, luminoso, nós contemplamos a instituição da Eucaristia. Põe uns olhos em ti e guarda-te de julgar as ações alheias. Julgando os outros, o homem trabalha em vão, erra e mais das vezes e facilmente peca. Julgando e examinando a si mesmo, trabalha sempre com proveito. Que lição de vida esta do autor da imitação de Cristo. Olhando para os outros, julgando os outros, nós estamos pecando. E é interessante porque todas as vezes que nós julgamos os outros, estamos julgando a nós mesmos. Aquelas coisas que nós não aceitamos na nossa vida e que nos incomodam quando nós enxergamos nos outros. São justamente aquelas coisas que mais nos atrapalham. Olhando para a Eucaristia neste mistério, vamos pedir a Jesus a graça de não julgar a ninguém. Porque com a mesma medida com que vocês julgarem, sereis julgados. E só isso nos faz tremer, de saber um dia que Deus nos julgará com a mesma medida com que nós julgamos os outros. Sede misericordiosos como é misericordioso o meu Pai que está no céu. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia. Glória a Deus, eu quero convidar você a ficar de pé na sua casa. Somos 341 mil pessoas agora, 341 mil famílias agora reunidas, porque você não reza só por você, você reza pela sua família. Tem gente dormindo na sua casa, mas você está rezando por eles. É uma família que está rezando agora. Fica de pé, fica de pé, fica de pé. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol, a esperança e não há problemas que possa impedir as mãos de Jesus para me ajudar. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança e não há problemas que possa impedir as mãos de Jesus para me ajudar. haverá um milagre dentro de mim, haverá um milagre dentro de mim, vem descendo o rio para me dar a vida, este rio que emana lá na cruz do lado de Jesus. Canta, aquilo que parecia impossível. Aquilo que parecia impossível Aquilo que parecia não ter saída Aquilo que parecia ser minha morte Mas Jesus mudou minha sorte Sou um milagre e estou aqui Eu quero contar o milagre de pessoas que trouxeram para nós aqui na madrugada. Frei, é minha primeira quaresma no Rosário da Madrugada. Eu comecei a ter uma alergia nas mãos muito forte, coçava muito e se iniciou no final de dezembro começou a ferir minhas mãos, usei vários remédios e não melhorava. E começou no corpo também E hoje no terceiro dia Frei disse que Jesus estava curando pessoas com alergias no corpo diante de preocupações excessivas ansiedades Em nome de Jesus eu tomei posse porque era para mim Depois disso minhas mãos não coçaram mais as rachaduras sumiram e minha mão está voltando ao normal e minhas coceiras sumiram Obrigado Jesus E você veja A cura aqui A cura aqui foi de preocupação excessiva ansiedade que gera doença no corpo Outro testemunho Frei Eu tenho um bebê de 11 meses com 7 meses ela apresentou um caroço na boca Sete meses Eu clamei a virgem de Guadalupe Eu clamei a virgem de Guadalupe No meio tempo o caroço foi diminuindo E no mês passado levamos ela ao médico e ele disse que tinha diminuído e pediu para esperar um pouco mais Mas no primeiro dia da quaresma agora de 2024 eu tomei posse quando o senhor falou que teria muitas curas naquele dia no mesmo dia a minha filha de 11 meses colocou algo no chão na boca eu corri para tirar nesse momento eu senti que ela não havia mais o caroço na boca dela somente o sinal da cicatriz para a honra e glória de Deus Obrigado Jesus Canta mais uma vez Aquilo que parecia impossível Deus faz Aquilo que parecia impossível Aquilo que parecia não ter saída Aquilo que parecia ser minha morte Mas Jesus mudou minha sorte Sou um milagre Estou aqui E neste texto que nós vamos exaltar o texto doloroso acredite nos seus milagres peça os seus milagres porque diz a palavra que ele sofreu para sarar as nossas feridas eram as nossas chaves E neste primeiro mistério nós contemplamos agonia de Jesus no Horto das Oliveiras Por coisa nenhuma deste mundo nem por amor de quem quer que seja se deve praticar o mal Jesus mesmo sofrendo todo o mal não retribuiu o mal para ninguém Pai nosso que estás no céu santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoai-nos as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixeis cair em tentação mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora é na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora é na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora é na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, drogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte, amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre, amém Perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno Levai as almas todas para o céu E socorrei principalmente as que mais precisaram de vossa misericórdia Segundo o mistério doloroso, nós contemplamos a flagelação de Jesus Esse segundo mistério da flagelação de Jesus Nos lembra que, como dizem os cientistas que estudaram o Santo Sudário Que não sobrou nenhum pedacinho do corpo de Jesus que não tinha sido flagelado Quer dizer, o corpo todo, até as partes íntimas Foram flageladas E Santa Catarina Emmerich, a mística da paixão de Jesus Chegou a dizer que na hora da flagelação Passou como um filme na cabeça de Jesus Por isso que ele não quis ser poupado até o fim E é dramático saber como foi usada esta flagelação Porque os romanos eram terríveis quando flagelavam Tinha um alto, um guarda alto e um guarda pequeno Um canhoto e um normal Para que todos pudessem bater em lugares que o outro não alcançava Um terrível Então coloquemos, como disse o Frei antes As nossas chagas nas chagas de Jesus Peçamos a Jesus Que carregue sobre si também As partes da nossa vida Do nosso corpo Do nosso ser Pessoas Que já foram feridas Que já foram machucadas E com Jesus Vamos ofertá-las Porque Jesus ofereceu tudo isso Pela salvação do mundo Pai nosso que estás no céu Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto de vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto de vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto de vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto de vosso ventre Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto de vós, sovente Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto de vós, sovente Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, hogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia. Terceiro mistério doloroso, nós contemplamos a coroação de espinhos, diz Jesus. A imitação de Cristo diz, muito faz quem muito ama. Muito faz quem muito ama. Muito faz quem faz bem. Bem faz quem serve ao interesse comum, mais do que a própria vontade. Olha isso, muito faz quem muito ama. Toda hora nós temos oportunidade para amar. Toda hora nós temos oportunidade para amar. E o que é amar? Amar é fazer o bem. Amar é fazer o bem a todo instante. Amar é fazer o bem a toda hora. Jesus, mesmo recebendo o mal. E o que ele está recebendo agora? Zombaria, humilhação, cusparada na cara, porrada na cara. E o que ele retribui? Ele retribui com o bem. Ele retribui com o amor. Muito faz quem muito ama. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje e perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rugai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rugai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, drogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, drogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte, amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, amém Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisaram de vossa misericórdia E no quarto mistério doloroso nós contemplamos Jesus carregando a cruz para o Calvário Neste mistério nós contemplamos Jesus carregando a cruz E a Sagrada Escritura diz que a uma certa altura eles acharam oportuno colocar o homem sireneu ao lado de Jesus para que pudesse ajudá-lo A primeira vista parece que esse foi um ato de misericórdia, não é? Um homem carregando a cruz que já tinha caído duas vezes sob o peso da cruz E aí parece que a primeira vista a gente pode imaginar que diz Nossa, coitado, vamos colocar alguém que o ajude a carregar esta cruz Mentira Mentira Os históricos, os historiadores disseram que foi colocado um homem ao lado de Jesus Porque eles não queriam que ele morresse ao longo do caminho Mas eles queriam ver ele crucificado Tivesse morrido antes Eles não teriam tido aquele espetáculo macabro de ver um homem pregado e crucificado na cruz Por isso que colocaram este sireneu Neste momento Olhando para Jesus Faça um ato de oferta Ele quer ser o teu sireneu Ele quer te ajudar a carregar a cruz Enquanto os malvados Enquanto os malvados queriam ver ele sofrer Ele, Jesus Jesus não tem um coração duro Fechado, maldoso Como os algózes Que gostaram de ver ele sofrer Jesus Jesus não quer ver você sofrer Jesus não quer ver você esmagado pela sua cruz Não quer Absolutamente Então Levante as suas mãos em direção Da hóstia santa Que está aqui no nosso meio E você através dos canais de televisão Das canais das redes sociais E diga a Jesus Jesus, esta é a minha cruz Jesus, esta é a minha cruz Jesus, esta é a cruz que quero te oferecer Jesus, esta é a cruz que eu quero te oferecer Jesus, esta é a cruz que está me esmagando Jesus, esta é a cruz que está me esmagando E eu sei que você não gosta de ver alguém sofrer E eu sei que o Senhor não gosta de ver alguém sofrer Portanto, me ajude a carregar esta cruz Portanto, me ajude a carregar esta cruz Portanto, alivia a minha dor Portanto, alivia a minha dor Alivia o meu sofrimento Alivia o meu sofrimento Você que deixou correr muitas lágrimas No suor e nos olhos Você que deixou correr muitas lágrimas No suor e nos olhos Não deixe que este teu filho, tua filha Não deixe que este teu filho, sua filha Chore Lágrimas Lágrimas De dor De sofrimento Enxuga as minhas lágrimas Enxuga as minhas lágrimas Enxuga o meu suor, Senhor Enxuga o meu suor, Senhor Enxuga o meu sangue derramado Enxuga o meu sangue derramado Ajuda-me contigo Ajuda-me contigo A estar nesta cruz A estar nesta cruz Com a doçura da tua presença Com a doçura da sua presença Amém Amém Pai nosso que estás no céu Santificado Seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra Como no céu O pão nosso De cada dia nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós Perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendita o fruto De vosso ventre Jesus Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendita o fruto De vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora De nossa morte Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendita o fruto De vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora De nossa morte Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendita o fruto De vosso ventre Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto de vós, o bem de Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisaram de vossa misericórdia. E no quinto mistério doloroso nós contemplamos a crucifixão e morte de Jesus. A imitação de Cristo diz, sem a caridade, de nada vale qualquer obra exterior. Tudo, porém, o que dela se inspira, por pequeno e desprezível que seja, produz abundantes frutos, mais que a ação. Deus pesa a intenção. Gente, isso aqui é muito importante. Deus pesa a intenção. O que Deus mais vê, não é se a obra é grande ou se a obra é pequena, mas a intenção que a gente está fazendo aquilo. Por que você está fazendo isso? Qual é a sua intenção em fazer isso? Se a tua intenção é um ato de amor, isso conta muito para Deus. Agora, se você, por qualquer coisa que você faça, a intenção não é boa, aquilo não é bom para Deus. Aí eu estou fazendo caridade para o próximo, mas se a tua intenção é se aparecer, aquilo não adianta de nada. Então, o que conta são as nossas intenções. Qual é a sua intenção? E a nossa intenção tem que ser o amor a Deus. Então, pedimos a Jesus para que purifique as nossas intenções, para que tenhamos um coração puro, como o dele. A intenção dele ao morrer na cruz era amor a cada um de nós. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisaram da vossa misericórdia. 5h25 da manhã, horário de Brasília, 378 mil pessoas, é muita gente. Quantos estádios de futebol estão aqui hoje, lotados, cheios de pessoas? Tenta imaginar essa cena, é muita gente reunida. Quero convidar você que está assistindo pela TV Canção Nova, liga também seu celular para a gente saber que você está aqui. E você que está acompanhando essa live com mais de uma pessoa na sua casa, são três pessoas, liga três celulares para a gente saber que você está aqui rezando conosco. Fica de pé e cante. Aquilo que parecia impossível Aquilo que parecia não ter saída Aquilo que parecia ser minha morte Mas Jesus mudou minha sorte Sou um milagre e estou aqui Eu quero contar mais alguns testemunhos Frei, essa é a minha terceira quaresma Minha família dizia que isso era fanatismo Fora da casinha Não só Não só os familiares Acho que Até muitos bispos pensam que nós estamos fora da casinha Mas sempre orei por eles E pela conversão do meu esposo Olha que bonito Sempre orei por eles E pela conversão do meu esposo Esse ano de 2024 Eu fiz o propósito de montar o grupo dos 72 E com a ajuda de alguns irmãos em Cristo Começamos com três pessoas E hoje estamos com 71 pessoas E dentre elas E dentre elas Estão as que estavam afastadas da igreja E entre elas Meu esposo E minha mãe Que eram totalmente contra Glória a Deus Obrigado Jesus E olha Eu quero pedir que vocês Não façam corte deste momento O povo aqui Tem muita gente que gosta de fazer corte dos nossos vídeos É Não façam corte do que a gente está falando aqui A sua bênção, Frei Ano passado eu fiz a quaresma pela primeira vez Meu irmão foi internado na minha cidade em um domingo Na terça amanheceu sem os movimentos das pernas Na quarta perdeu o movimento dos braços Como é interior Falta recursos Estava aguardando transferências para BH Após oito dias conseguiu para a honra e glória do Senhor A ambulância saiu da minha cidade às 4 e 20 da manhã Quando eu estava ajoelhada rezando o rosário Frei falou Tem uma mulher pedindo cura para um parente Que está sendo transferido de cidade para diagnóstico Preciso de doença Mulher descansa A sua fé vai curá-lo E confia em Deus Eu arrepiei toda e me bateu um choro Eu tomei posse E para a honra e glória de Deus Meu irmão foi curado Os movimentos dos braços Os movimentos das pernas Obrigado Jesus Glória a Deus Olha esse testemunho Quero dar um testemunho de conversão Libertação do álcool Frei, sempre ouvia as pregações, as músicas Tinha começado a fazer a quaresma de São Miguel Do meu jeito Sempre tentava fazer a penitência do álcool E era um fracasso 7 de setembro de 2023 De madrugada Eu sofri um acidente de carro muito grave Fraturei a cervical Três vértebras do pescoço Correndo risco de ficar tetraplégica Pedi com muita fé para Deus e Nossa Senhora Que pudesse me dar outra oportunidade Eu vindo uma pregação O poder da renúncia A bebedeira senti Aquela hora Jesus me tocar Com aquela pregação Falou comigo Renunciei ao álcool E tudo que me afastava de Deus É uma mulher, hein? Terminei de fazer a quaresma de São Miguel E muitas pessoas em oração por mim Hoje estou em recuperação Com algumas limitações Procurei o padre Me confessei E Deus fez um milagre na minha vida Eu estou andando E estou há seis meses sem álcool Glória a Deus O que você precisa de Deus? Aquilo que parecia não ter saída Aquilo que parecia ser minha morte Mas Jesus mudou minha sorte Sou um milagre E estou aqui E vamos rezar o terço da glória O terço da vitória Neste primeiro mistério Nós contemplamos a ressurreição de Jesus Então, neste momento Olha, agradecendo a Deus Por estes testemunhos Freio, que bonitos Eu louvo a Deus também Por aquilo que está acontecendo Muitas pessoas estão sendo atingidas Não seria por um acaso Que estamos aqui Trezentos e quarenta mil pessoas Se nós não acreditássemos em milagres Trezentos e oitenta e cinco mil Ali o contador está errado Ah, desculpa Ah, desculpa Eu estou olhando Trecentos e oitenta e cinco Imagina Então, com certeza Milagres acontecem na vida das pessoas E graças a Deus Graças a este rosário Quero realmente agradecer a Deus Por esta iniciativa bonita Que realmente é uma ressurreição Quantas pessoas através deste rosário Estão se convertendo Escutamos alguns comentários Eu também tenho um testemunho para dar Porque uma pessoa conversou comigo A respeito deste rosário Que ela Uma senhora Levantava de madrugada Cutucava o marido E o marido virava do outro lado Agora Diz Padre, o senhor não acredita Eu durmo E meu marido está acordado Rezando o terço Rosário Então, hoje É o contrário Daquilo que aconteceu antes São testemunhos bonitos Que a gente escuta Que a gente vê Mas Veja só Eu sinto uma coisa Neste Neste momento Do primeiro Mistério glorioso Jesus Não ressuscitou A tua Amém Jesus quer que você Ressuscite Amém Jesus quer que você Mude de vida Jesus quer que você Seja uma Criatura Nova Eis que eu faço Novas Todas as criaturas Então você É uma criatura Nova Nas mãos de Deus Diga para Aquele que está Ao seu lado Agora Assistindo E rezando Contigo Diga Deus quer te ver Ressuscitado Deus quer te ver Ressuscitado Deus quer te ver Uma criatura Nova Deus quer te ver Uma criatura Nova Saia do túmulo Saia do túmulo Saia da depressão Saia da depressão Saia da angústia Saia da angústia Saia da morte Saia da morte Saia do pecado Saia do pecado Deus quer ver em ti Uma obra nova Deus quer ver Em ti Uma obra nova Pai nosso Que estás no céu Santificado Seja o vosso nome Venha a nós O vosso reino Seja feita A vossa vontade Assim na terra Como no céu O pão nosso De cada dia Nos dai hoje Perdoai-nos As nossas ofensas Assim como nós Perdoamos A quem nos tem ofendido E não nos deixeis Cair em tentação Mas livrai-nos Do mal Amém Ave Maria Chega de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendita o fruto De vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Ave Maria Chega de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendita o fruto De vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Chega de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendita o fruto De vosso ventre Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Glória ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu, e socorrei principalmente as que mais precisaram da vossa misericórdia. Segundo o mistério glorioso, nós contemplamos a ascensão de Jesus aos céus. E olha o grande conselho para você. Não terá paz o homem carnal, nem o dissipado. Pode escrever isso. O homem carnal não tem paz. Mas o fervoroso e o espiritual tem paz. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisaram de vossa misericórdia. Terceiro mistério glorioso, nós contemplamos a vinda do Espírito Santo sobre os apóstolos no Cenaco. O bispo é o ministro do Espírito Santo, que administra o sacramento da Crisma, é o bispo. E o bispo é aquele que tem o Espírito Santo realmente como o grande intercessor perto do Pai. O Espírito Santo desce sobre os bispos através do óleo do Crisma, que é derramado em cima da cabeça do bispo, para que ele seja iluminado pelo Espírito. Hoje, reze pelo bispo da sua diocese, aqui diante de Jesus, interceda por ele. Os bispos têm uma grande tarefa de conduzir a igreja juntamente com o Santo Padre, o Papo. São os colaboradores mais próximos dele, que procuram em todas as igrejas espalhadas no mundo inteiro, derramar, soprar o Espírito Santo sobre o povo que lhe foi confiado. Peçamos, portanto, a luz do Espírito Santo, peçamos muito o Espírito Santo, sobre a igreja e sobre os nossos bispos. Minha alma tem sede de Ti, ó meu Deus. Minha alma tem sede de Ti, ó meu Deus. Minha alma suspira. Minha alma suspira por Ti. Sopra em nós, Sopra em nós, somos Teus filhos, ó Pai, estamos reunidos em Teu nome. Sopra em nós, Sopra em nós, Sopra em nós, Sopra em nós, somos Teus filhos, ó Pai. Sopra em nós, somos Teus filhos, ó Pai, estamos reunidos em Teu nome. Mais de 392 mil pessoas, ó vento impetuoso, ó vento impetuoso, vem neste lugar. Fortalece o que é fraco, com Teu poder. Fortalece o que é fraco, com Teu poder. Abre os céus, ó meus Pai. Abre os céus, ó meus Pai. Sopra hoje aqui. Sopra hoje aqui. Vem Espírito Santo. Vem Espírito Santo. Vem, vem, vem. Vem. Ó vento impetuoso. Ó vento impetuoso. Vem, vem neste lugar. Vem neste lugar. Fortalece o que é fraco, com Teu poder. Com Teu poder. Rasga o céu, ó meu Pai. Abre o céu, meu Pai. Sopra hoje aqui. Sopra hoje aqui. Vem, Espírito Santo. Vem. Vem, Espírito Santo. Vem. Vem. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto de vossa vente, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto de vossa vente, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisaram de vossa misericórdia. E no quarto mistério glorioso, nós contemplamos a assunção de Nossa Senhora ao céu. Eu quero, para terminar esses testemunhos de hoje, contar só mais dois testemunhos. Canta mais uma vez comigo. Aquilo que parecia impossível Aquilo que parecia não ter saída Aquilo que parecia não ter saída Aquilo que parecia ser minha morte Mas Jesus mudou minha sorte Sou milagre e eu estou aqui Eu vou contar dois testemunhos e depois, nesse mistério da assunção, você vai colocar um pedido nas mãos de Nossa Senhora, o teu milagre. Aquilo que para você não tem saída. E Nossa Senhora vai conceder, vai interceder pelo seu milagre diante de Jesus. Frei, eu conheci o Senhor através das minhas filhas, que acompanha já há muito tempo. Elas me convidaram a participar do rosário. Olha a importância de convidar, né? Me convidaram para participar do rosário e eu aceitei. Dia 16 de fevereiro, durante a oração de pedido de cura, quando o Senhor disse para colocar a mão no lugar que precisava da cura, eu tinha um cisto no ovário e muitos miomas. Inclusive dentro do útero, o qual já estava de um tamanho anormal. Fiz exatamente o pedido. Com a mão na barriga, pedi para que Deus me livrasse desses miomas, pois me faziam muito mal todo mês. Tinha exame. E quando fiz os exames, o médico disse que o cisto tinha sumido. Os miomas também. O meu útero voltou ao tamanho normal. E o mais incrível é que meu exame era para ter sido dia 15 e foi transferido para o dia 16. E ali se comprovou a cura. Obrigado, Jesus. O último testemunho. Frei, eu escrevo muito emocionada este testemunho. Esse ano, pela primeira vez eu participo do rosário, está sendo um momento de grande renovação espiritual para mim. No terceiro dia, rezando o Santo Rosário, o Frei leu alguns testemunhos, os quais eu me emocionei bastante. Com muita fé, no momento da oração de cura, me lembrando das curas alcançadas pelos meus irmãos, eu roguei a Deus e a Nossa Senhora de Guadalupe que me concedesse a cura. Preste atenção nisso. A cura do desvio de septo, o qual estava dificultando a minha respiração. Eu já estava prestes a me submeter a uma cirurgia. E eu posso dizer que eu fiz essa cirurgia, eu sei o que é isso. No momento da oração, eu coloquei a mão sobre o meu nariz. Frei, eu nunca senti algo tão incrível. Eu senti o meu septo se mover e ficar perfeitamente alinhado. Glória a Deus. Quando me olhei no espelho, meu nariz estava perfeitamente alinhado. Eu nunca me senti tão feliz, tão cheio de fé como naquele momento. Hoje eu só tenho que agradecer ao meu Deus e a Nossa Senhora de Guadalupe pela graça alcançada. Glória a Deus. Glória a Deus. O nariz voltou ao normal. Obrigado, Jesus. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisaram da vossa misericórdia. Quinto e último mistério glorioso, nós contemplamos a coroação de Nossa Senhora no céu como Rainha. Pai nosso que estás nos céus santificados, seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feito a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu, e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia. Infinitas graças vos damos, soberana Rainha, pelos benefícios que todos os dias recebemos de vossas mãos liberais. Dignar-vos agora e para sempre, tomar-nos debaixo do vosso poderoso amparo, e para mais vos agradecer, vos saudamos com uma salve, Rainha. Salve, Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura e esperança, nossa salve. A vós predamos, degredados filhos de Eva, a vós suspiramos gemendo e chorando neste vale de lágrimas. E após a advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós ouvei, e depois deste esterro mostrai-nos Jesus, bendita é o fruto do vosso ventre, ó clemente, ó piedosa, ó doce e sempre Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. E Dom José agora vai passar o propósito do dia. A gente tem sempre um propósito do dia, e hoje o bispo vai nos dar um propósito. Estava pensando no rosário, que vem da palavra rosa. E quando nós meditamos sobre os espinhos da coroa de Jesus, eu lembrei dos nossos espinhos. Então, hoje, se você puder, em algum momento, mas leve uma rosa para uma imagem de Nossa Senhora. Apresenta-lhe a rosa e o espinho, acreditando como Jesus transformou o espinho, uma graça sobre toda a humanidade, que Nossa Senhora possa transformar este espinho. E o espinho que você coloca nas mãos de Nossa Senhora será transformado em amor. Faça isso com muita fé. Amém. Eu acrescento, se você puder, hoje o nosso bispo faz 18 anos de bispo. Se você puder oferecer hoje 18 Avemarias para ele. Imagina todo mundo aqui, rezando 18 Avemarias, para cada ano, em louvor, em agradecimento. Ou, se você quiser, também pode ser 18 Glória ao Pai, em agradecimento, em louvor a Deus. Receba agora a bênção do Santíssimo. A gente, assim, se despede da canção nova e continuamos nas nossas redes sociais. Graças e louvores sejam dados a todo momento. Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento, graças e louvores sejam dados a todo momento. Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento, graças e louvores sejam dados a todo momento. Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Agora e sempre. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. 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 Página 256, vamos fazer a oração que nós fazemos todos os dias à Nossa Senhora de Guadalupe, pedindo a cura dos enfermos. Quantos milagres, vocês estão vendo? Quantos milagres, quantas graças, eu tenho certeza que Nossa Senhora de Guadalupe intercede por nós. Página 256, apresenta agora o seu doente, ela que visitou o tio de Juan Diego, ela pode visitar agora alguém que está na UTI, alguém que está no hospital, alguém que muito está precisando neste momento. Diga comigo, Imaculada Mãe, Santa Maria de Guadalupe, saúde dos doentes, nas tuas mãos de enfermeira celestial, que curaram João Bernardino, e nos trouxeram um rio de luz, de vida e de saúde, Coloca a minha fé, a minha esperança, em todos os meus sofrimentos, para que os possa unir, a paixão do teu Filho Jesus Cristo, como meio de salvação para mim, e para os meus irmãos. A partir deste momento, aceito tudo, aceito tudo, o que o Sagrado Coração do Seu Filho me envia. Quero completar na minha vida, o que falta a sua paixão redentora. Confio que me dará força, confio que me dará força, tudo o que precisar, para encontrar a minha saúde espiritual, e também a minha saúde física, se for para a glória de Deus, e o verdadeiro bem de minha alma. Amém. Nossa Senhora de Guadalupe, rogai por nós. Nossa Senhora de Guadalupe, rogai por nós. Eu queria pedir a D. José se ele pode abençoar os objetos. Levante seus objetos na sua casa, para que os objetos sejam abençoados. Pela intercessão de Nossa Senhora de Guadalupe, Deus abençoe todos os objetos que aqui trouxemos, que Deus abençoe todos estes objetos que sirvam também para o nosso bem espiritual, corporal e moral. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém, amém.